É o mais tradicional restaurante de Évora e ninguém consegue visitar a cidade e não provar as suas iguarias. Estamos a falar do restaurante Fialho. O Fialho está na família há quantos anos? Quando eu gostava de Fialho está há 63 anos na família. E daí que o restaurante de Fialho seja ponto de chegada quem vem a Évora? Eu penso que normalmente quando se vem a Évora tem que se vir ao Fialho. Nós aqui preocupamos sempre em termos de produtos regionais, produtos que sejam realmente do Alentejo. E vamos começar exatamente aqui pelas entradas que o Fialho tem, que são exatamente... O que é que nos esteve a preparar aqui na entrada? Estes ovos mexidos com silarcas. Silarcas são isto, que só há agora nesta época, não é verdade? Fizemos ali umas rãs fritas, que eu acho que isto é interessante, estas rãs, pernas de rã fritas. São rãs verdadeiras daquelas que saldo no chá. Para um gargão de salto. E acho que isto é muito interessante. O prato principal que foi a carne de porco ou ameijos. Os estrangeiros ficam muito admirados com esta ligação e é uma coisa que realmente combina. E como é que se faz? Isto é só a carne de porco, é só o lombo de porco. São fritos em banha de couro, que é uma banha que é frita com o pimentão da carne. Depois é bem fritinha, adicionam-se as amejas e um pouquinho de vinho branco e na ponta final um bocadinho de salsa. Isto tem um gosto, dizem eles, que é um bom casamento entre o mar e a terra. Realmente o Alentejo acaba por ser uma comida com uma base simples, não é? Se reparar, têm todas a mesma base. Têm as ervas aromáticas, têm o pão, têm o porco. E com isto consegue fazer uma série de pratos que não vieram em outras regiões do país. Bom, isso foi acompanhado com os sobres vinhos do Alentejo e Sede Morredo. Dos encantos paisagísticos rumamos aos encantos gastronómicos de Evra. Espera-nos uma sopa de cação e um doce conventual chamado Encharcada. Chef António Nobres, antes de passarmos à mesa, apetece-me falar um bocadinho sobre esta paisagem que aqui temos. Acredito que trabalhar num local deste seja também mais motivador. É fácil qualquer pessoa se apaixonar pelo Alentejo. Não só pela gastronomia, mas também pelas paisagens, não é? Chef, passamos então da paisagem para a mesa. O que é que nos preparou? Preparei uma sopa de cação. O cação é um peixe muito popular aqui no Alentejo. É de que é a joia, uma das joias que temos aqui na nossa gastronomia alentejana. Como é que é preparada esta sopa? O peixe é temperado, umas 4 horas com sal. Depois faz-se um piso, que é muito típico aqui do Alentejo, que é o sal, alho, coentros e depois leva azeite. Depois ele é cozido naquele caldo. É engrossado, é feito um pome com farinha, água e um pouco de vinagre. E o resultado está aí. Depois, se houver ainda espaço no estômago para o doce, o que é que nos aconselha? Uma encharcada do Convento de Santa Clara. Também aqui com um toque pessoal. Sim, um toque pessoal, porque a encharcada é um doce muito doce. Nós sugerimos um sorvete de limão, mesmo para cortar o doce. A encharcada tem antecedentes históricos bastante interessantes. Quais são? Bastante interessantes, porque para já nós, aqui no Alentejo, onde havia os conventos mais ricos, existia muito ovo, existia muito açúcar, muita amêndoa. E em casa toda a gente criava galinhas e às vezes os ovos já estavam em excesso e então houve a necessidade de recorrer a estes doces, mesmo com muito ovo e açúcar. Portanto, é com este sabor dos ovos que nos despedimos. Muito obrigado. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado. Obrigado. No Redondo, na Serra de Ossas, está o restaurante Oxana. E venha com calma, devagar, para saborear tudo o que tem direito. É verdade, porque aqui o tempo passa devagar, devagarinho. Sr. Berardino, que nome é este que deu ao seu restaurante? Portanto, este nome veio de muitos anos, que era de uma açúcar que se chamava Domingos de Oliveira Grave, mas que aqui na terra, que é uma terra pequenina, lhe chamavam Oxana. O que é que preparou para nós? Então, preparámos umas entradas, que é os pimentos assados nas brasas e depois são cortados às tirinhas, temperados com azeite de vinagre e um alho picadinho. E o azeite bom, aqui da nossa zona, claro. Temos as migas alentejanas, outro dos pratos que se comia e que se continua a comer. Há muita gente que nos procura por causa mesmo desses pratos, que é as migas alentejanas, que é o pão tipicamente alentejano, com as carnes friscão entre o costo e o lombo e um bocadinho de farinha e um bocadinho de chouriço. Ouvi dizer que tem umas mãos fantásticas, Dona Tereza. O que é que preparou para nós? Conte-nos tudo. A sopa de tomate, primeiro tem que solitar a carne e faz-se um refogadinho com o tomate, a cebola, o alho, o pimento. Quando tiver um bocadinho de refogado, nos chamamos nós cá no alentejo, deite-se de água e pronto, põe-se o ovo e o bacalhau. Como é que se faz o figa? O figa é assado nas brasas e depois já tem prato com aquele tempero, que é a salsa, os coentros, a cebola e o alho picadinho. Tudo caseiro, tudo feito aqui pelas suas mãos, não é? Dá conta do recado? Bastante. Para tanta gente, não é? Já tem a ginástica. Tchau. 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 Obrigado.